Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde, 12 horas e 5 minutos desse 23 de agosto. Começando nesse momento o seu JC Esporte com Carlos Irã, o homem que mais entende de comunicação esportiva. Deixa eu só botar aqui o JC Esporte com a tela que tá aparecendo no editorial. Agora sim, comecei com o editorial que tá aí, Carlos Irã, JC Esporte com você. Tudo do mundo esportivo é com quem entende de esporte. Com você, Carlos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, boa tarde, internautas espalhadas por todo o Brasil. Aquele abraço, muito obrigado, gente, pela companhia mais uma vez. Muito obrigado por estar com a gente nesse horário, companhia do Hora do Almoço. Hoje é um dia especial, hoje é dia 23, aniversário em nosso amigo Ari Carnibe, o melhor árbitro floriano em região. Ele que desenvolve sua atividade aí em Floriano como oficial de justiça. Ele está sendo abraçado por todos os seus familiares e amigos. Nós tivemos o prazer de comemorar esse aniversário. Até antecipado no último dia 14, dia dos pais, lá na Sacra Salmeta, onde ele teve a oportunidade de estar com a gente. Está o registro aí no JC 24 horas, nesse momento memorável aí, onde um dos melhores hábitos, também boleiro, gosta do futebol. E poder estar com a gente nessa data tão especial. Então nós já paramos dele também, né, levando a nossa mensagem, diretamente também, levando aí para todos os amigos nesse momento. Abraçando aí o Ari Carnibe pelo seu aniversário, essa indústria figura de Floriané, figurinha carimbada do nosso município. Um abraço ao Ari e todos os amigos e todos os familiares nessa data tão especial. E vamos e vamos, gente, com as manchetes de hoje do nosso programa. Atletas de Barão de Grajaú dão show no final de semana em São João dos Patos e também na região. Já já eu passo os resultados. Parabenizar aí mães e filhos, né, são os melhores e traz o troféu para Barão de Grajaú. Já já detalhes, tá? Vamos também aí, Campeonato da Rua Sete, mais uma rodada esse final de semana. Campeonato dos Quarentões do Interior, também movimenta e movimenta bem. Terceiro passeio ciclístico da Paróquia de São Raimundo Nato também. Estão aí indo muito bem as inscrições. Procure aí o Tony Cruz. Copa Eldorado de Futebol, jogos de volta no final de semana das quartas de final em Barão de Grajaú. Campeonato Guadalupense de Futebol abre esse final de semana, pelo menos aí com quatro jogos. Pois a gente também já já terá início aí a segunda Copa da Amizade, nesse final de semana escondido lá na comunidade ali em Nazaré do Piauí, com a organização do amigo João Borges. Já já também a gente passa aqui os detalhes pra oi, senhores. Já já, aqui também, laudo técnico da Federação de Futebol do Piauí, aprova tudo que foi feito de bom pra picos nesse momento com futebol, que é o estádio, é o Vídeo Nunes de Barros. Aprovou o laudo, né, da reforma do estádio e está ok pra abertura do Campeonato Piauí no próximo sábado. Tiradente amplia a lista de reforços e contrata goleiro. Eis Coriçabá, ei Juventude de Samas. O grande Matheus, que goleirão, hein? É, o Tigrão anunciou ontem, o goleiro Matheus. Já já, a gente passa também as informações pra os senhores. Tudo pronto pra Copa do Brasil amanhã, jogos de ida. Já já também detalhes. Série B, já movimenta hoje. Um jogo único da Série A foi ontem, na segunda-feira, onde o Internacional venceu 1x0 no apagado à luz do time do Havaí. E encosta ali no Corinthians. Essas e outras informações, você vai ficar sabendo aqui já já, no seu JC Esporte, nesse dia 23, nessa terça-feira. Olha, estamos chegando em nome de São Jorge Super. E se você pode confiar, um mix de opções para você. Onde se arrumar a sua universidade, à distância e presencial ali no Colégio Impacto. À distância, você fica à vontade, tá? Cervejaria São Boral Show da cidade é o melhor que há, e é ele exclusivo. O chupo da cidade é da cervejaria. É só morar do amigo, o Valdeci Santos. Doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo. Esse é da gente. Junho Bocão Esporte, um golaço dentro e outro fora de campo. Quaresma Histório, vai bem a beleza da mulher, com Quaresma Histório na bocaneta. Quaresma Motopeça do amigo. Jairson Quaresma, dando um grau na sua moto. J.F. Constituições, limitado do amigo Jairo, em Brasília. E Vamol, o jeito fácil de comprar. Compra e economiza, economiza e comprando com Vamol, em Floriano. Vamos aí com as informações do nosso futebol? Vamos começando aqui. Atletas de Barão de Grajaú, vai a São João dos Patos, mãe e filho, e conquista o pódio mais alto. É verdade, gente. No povoado Giló, um município, ali no município de São João dos Patos, no último domingo, com a corrida de 12 km, que é 12 km, foram o mais alto do pódio, a família Rodrigues. O Raimundo Rodrigues, o popular Raimundinho, e dona Antônia Luíza, e também a sua mãe, Fátima Rodrigues. Uns verdadeiros campeões. Então, a gente parabeniza aí a família Rodrigues, pela sua conquista, dizendo aí que a Antônia Luíza Pituíba, também, no final de semana, foi a cidade de Eliseu Martins, e também ganhou o pódio, no geral. Então, parabenizar os três baronenses, os três familiares, que, de maneira espetacular, representaram muito bem, o Barão de Grajaú Floriano, nesse final de semana, em São João dos Patos, e também em Eliseu Martins. Nós estamos aí agendando uma coletiva, com os três, na realidade, não é nem uma coletiva, não é uma exclusiva do JC Esporte, JC 24 horas, com os três, era para ser hoje, mas estamos trabalhando todos os três, e estamos vendo uma data propícia para a gente levar o conhecimento, saber como foram essas conquistas, onde a mãe e o filho, o garoto é muito jovem ainda, 17 anos já, trazendo títulos, junto com sua mãe, e a gente parabeniza aí, de maneira espetacular. Então, tem verdadeiros campeões, em Barão de Grajaú. Pois a gente, deixa eu falar aqui para os senhores também, que a Federação de Futebol do Piauí, no último sábado, no último sábado, dia 20, foi até a cidade de Picos, e lá aprovou a reforma do estádio Avidio Nunes de Barros, e deu o aval, para que a competição, a Série B, ou seja, a segunda divisão do campeonato do Piauí de Futebol, possa iniciar, dia 27, lá no estádio, onde vai ser o mando de campo da Sociedade Esportiva de Picos. Do outro lado, o Tiradentro, que também estreia, no dia 28, no Lindolfo Monteiro, diante do ferroviário, diante do comercial, está buscando reforço, e dessa vez, foi buscar o goleirão, o goleirão, ex-Coriçabá, ex-Juventude de Samas, o Tigrão, anunciou Rodrigo Matheus, grande goleiro, grande goleiro, para fechar o gol, nesse campeonato, nessa competição, então o Tiradentro não está indo para brinquedo não, que é a classificação, vamos aqui falando mais de esporte, vamos falar do campeonato dos quarentões, do interior, dois mil e vinte e dois, jogos do final de semana, do dia vinte e oito, pela manhã, no domingo, oito e quarenta da manhã, teremos aí, veredão, deixa eu me ver aqui, primeiro, oito, oito e quarenta da manhã, motorista do Jorge, e amigo do Narciso, segundo jogo, em seguida, Manguinha e Cruzeiro do Pontal, à tarde, às cinco e quarenta, veredão, e São José da Grota Seca, e, jogo principal, comercial, Seu Negro, e Panela, são os jogos do final de semana, do campeonato dos quarentões, do mil e vinte e dois, campeonato do interior, organização Chiquinho Neve, campeonato da rua sete, também, o Edilson, mandando para a gente os jogos aqui, três e quarenta e cinco da tarde, do dia, do dia vinte e sete, no campo da rua sete, teremos Coringão e Juventude, e em seguida, Caixa d'Água e Alto da Guia, no domingo, jogo isolado, às dezesseis horas, São Paulo e Portuguesa, organização Edilson de Carvalho, e Rafael Pacífico, gente, você que gosta de pedalar, não é corrida, é passeio, se inscreva, ou vá para o local, em frente à paróquia, ou à matriz, de São Raimundo Nonato, na paróquia... São Raimundo Nonato, lá no Irapó 2, no próximo domingo de vinte e oito, concentração gada, haverá aí sorteios de brindes, é uma competição, não, é um passeio de doação, um quilo de alimento, para os participantes, ou mais, agora, quem não tiver condição de levar, e não puder levar, não tem problema, pode ir e participar, do mesmo jeitinho, que vai dar certo, tá, então, vinte e oito, largada, às oito horas da manhã, concentração, sete da manhã, em frente à matriz, de São Raimundo Nonato, na comunidade Irapuá, dois, agradece o Tony Cruz, e toda, de Ossese de Floriano, como também, a paróquia de São Raimundo Nonato, vamos com mais informações, campeonato Eldorado de Futebol, jogos de volta, PSG do Raspador, e Atlético da Raposa, Atlético do Jatabao Ferrado, e São Paulo do Lidago do Mato, Juventude Paysandu, da Barra da Areia, Atlético Curujú, e União Rodagem, são jogos, do campeonato masculino, Copa Eldorado de Futebol, em Barão de Grande Aú, com organização de Gil Macio, Campeonato Guadalupense, também tudo pronto, para a primeira rodada, depois da Cruzeta, Futebol Clube, será campeão do torneio início, numa festa muito bonita, tudo pronto, para a abertura do campeonato, valendo três pontos, teremos, no dia três, somente dia três, Paris, na semana volta, dia três, às dezesseis e trinta, Coqueiro Futebol Clube, e CFC, Jatobá Futebol Clube, e Cabajara Futebol Clube, dia quatro, domingo, às dezesseis e trinta, Santa Cruz e Boa Vista, EIB Bragantino e Caraíbas, organização Liga Guadalupense de Futebol. Aqui é o seguinte, vai chegando informações, a gente vai mandando ver, para os senhores internautas, para meus amigos que gostam, do que é bom, do que é futebol. Final da Copa Batom de Futebol Feminino em Teresina, final dia vinte e seis do oito, no estado de Lindolfo Monteiro, entre Tiradentes de Teresina, Piauí, Juventude de Timó, do Maranhão, organização Semel, sexta-feira, dia vinte e seis, a grande decisão da Copa Batom, em nossa capital. Campeonato Piauiense de Futebol, jogos de abertura, dia vinte e sete, no estádio Avírio Nunes, Picos e Ferroviário, e no Lindolfo Monteiro, Tiradentes e Comercial. O jogo do Tiradentes e Comercial, será dia vinte e oito, no domingo, e você é convidado especial, torcedor, a comparecer. O comercial é de Campo Maior, o Ferroviário é de Parnaíba, o adversário do Picos. Jogo Amistoso, em Nazaré do Piauí, no próximo domingo, dia vinte e oito, às nove horas da manhã. Vai jogar lá, os veteranos, amigos do Jó, de Nazaré, do Piauí, e os veteranos de Barão, no comando do Alimba. Vai ser um jogão de bola. Vem aí o Campeonato Baronense de Futebol, com doze clubes, quatro grupos de três, incluindo zona urbana e zona rural. Informações, é do Edivá Pereira, secretário de Esporte, do município de Barão, de Grajaú. São as informações chegando, e a gente passando pra você, que está sempre ligadinho com a gente, nesse primeiro momento, ouvindo aí as informações, da cidade. Vamos aí, em nome de nossos parceiros, agradecer o São Jorge, super, sempre com a gente, com um mix de opções, pra você, um estacionamento, espetacular, arejado, coberto, amplo, pra você ficar à vontade, tanto pra moto, como pra carros. Unicesumar, a sua universidade, em Floriano, fica ali no Colégio Impacto, organização, professor Marcos Vinícius. Cervejaria Samborá, o show brifloriano, é com a Cervejaria Samborá, doutor João Pedro, nosso médico, Júnior Bocão Esportes, com a gente também, Quaresma História, e Quaresma Motopeça, do amigo, João Ilson, e da dona Rosiel, da Quaresma, JF Construções Limitada, especializado em serviços, em geral, de construção, e construção, de prédios. Pois é, vamos ao, pensou em móveis, é domésticos, vamos ao, em Floriano, ali em frente, o Mercado Central, o jeito fácil, de comprar. Aqui a informação, é você, por dentro de tudo, que está acontecendo, no Esporte, Floriano e Barão de Grajaó. Amanhã a gente passa para os senhores, os jogos do Campeonato Feminino, de futebol, ali no Conjunto Zé Pereira, com a organização, do Gilmar. Vamos agora falar, da série, na série B, do Campeonato Brasileiro, vamos lá, na série A, primeiro, série A, série A, ontem, mais um jogo, movimentou, a série A, do Campeonato Brasileiro, o último, na vigésima terceira rodada, e o time do Internacional, pegou um sufoco danado, no comecinho, o Havaí jogando muito, mas não concluiu em gol, já, depois dos 20 minutos, do primeiro tempo, o Internacional, cresceu demais no jogo, por pouco, não abre a contagem, e terminou empatado, em 0 a 0, primeiro tempo, segundo tempo, o Internacional, voltou mais acentuado em campo, o Mano Menezes, seu treinador, foi expulso, por reclamar, da A, depois, dizer, palavra de bascalão, de bascalão, com, o quarto A, que, denunciou, o, o treinador, que foi, pegou o cartão vermelho, também, e foi expulso, o Mano Menezes, ainda estava com uns 15, 20 minutos, do segundo tempo, ficou praticamente, todo o segundo tempo, sem treinador, o time, do Internacional, que mesmo assim, com Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo, fez um belíssimo gol, com a presença de pênalti, espetacular, e venceu o jogo, pelo placar de 1 a 0, já nos acréscimos, no último minuto, dos acréscimos, já os 51 minutos, do segundo tempo, Internacional, com essa vitória, chegou, aí, a 39 pontos, se juntou ali, com o Corinthians, classificação da série, agora ficou, Palmeiras, 49 pontos, é o líder, Fluminense, segundo, 41, Flamengo, 40, é o terceiro, o quarto, é o Corinthians, com 39, juntamente com o Internacional, que está em quinto, Atlético, 36 pontos, Atlético Paranaense, depois Atlético Mineiro, 35 pontos, Santos, nono, é o oitavo, com 33, e o América Mineiro, 31, é o nono, o décimo, o Bragantino, também, com 31, depois vem, com 29, décimo primeiro, Goiás, décimo segundo, é o São Paulo, 29, Fortaleza, já está com 27, já está em décimo terceiro, Botafogo, 27, décimo quarto, quinto, Ceará, décimo quinto, 26 pontos, Cuiabá, 24 pontos, estaria na zona, estaria na zona, está na zona de rebaixamento, estaria caído, o Havaí com 23 pontos, Curitiba 24, Atlético de Goiânia 22, e Juventude, que para mim aqui já caiu, com 17 pontos, é, o negócio aqui, não foi brincadeira não, viu, é, rapaz, que coisa boa, viu, futebol e alegria, do jeito que a galera gosta, as informações, para os senhores que estão sempre ligadinho com a gente, aquele abraço, muito obrigado a todos aí, pelo carinho, da audiência, no horário, e a gente falando aqui, passando muitas informações, do futebol brasileiro, série A, série B, e vamos falar agora, da, da série B do Campeonato de Balírio de Futebol, que movimenta, esse final de semana, como também, a Copa do Brasil, Copa do Brasil, terça-feira, terça-feira, dia, é, às 21 horas, teremos, Fluminense, deixa eu me ver aqui, quarta-feira, 24, Fluminense e Corinthians, o jogo é 19h30, em seguida, São Paulo e Flamengo, é, meu amigo, o bicho pega, é quem é quem, é jogo de ida, Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians, no Maracanã, e no Morumbi, São Paulo e Flamengo, o jogo do Fluminense e Corinthians, às 19h30, o jogo do São Paulo, às 21h30, contra o Flamengo, no Morumbi, série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série B, nessa terça-feira, hoje, já tem, Esporte do Recife, e Chapecoense, às 21h30, quinta-feira, Vila Nova e Sampaio, às 19h30, Novo Argentino, e Ponte Preta, às 21h30, Grêmio e Ituano, aqui na sexta-feira, dia 26, às 19h, Grêmio e Ituano, Cruzeiro e Náutico, às 21h30, também na sexta-feira, no sábado, Guarani, enfrentando a equipe do Tombeço, às 11h, CRB, enfrentando o Crisium, às 16h, aqui no sábado, e ainda Operário e CSA, às 19h. Vamos com mais futebol? Domingo tem, fechando, a 25ª rodada, Vasco e, Bahia e Vasco, né? Bahia e Vasco, o jogo vai ser em Salvador. Quarta de final, deixa eu me ver aqui direitinho, semifinal da Libertadores, teremos, terça-feira, Atlético Paranaense, isso, gente, no dia 30, no dia 30, Atlético Paranaense, Palmeiras, no dia 30, no dia 31, Vélio Sartfield, e Flamengo, que são os jogos da Libertadores da América, para você que está ligado com a gente, pegando todas as informações do nosso futebol. Cori Sabá, presidente Anderson Camar, anda buscando recursos para poder pensar em contratações. Alguns jogadores vão se, vão permanecer, permanecer no elenco, outros virão, e aproveitarão também jogadores da base para o campeonato piauiense da primeira divisão, ou seja, fica. Tchau,